Abertura Alo... Pico! Como é que é? Olhem então! Roltamos para mais uma parte do Stray o joguinho mais fofinho de 2022 e adiante, vamos então continuar com isto porque temos coisas para desvendar, não é? Vambora. Ora então, continuando. Olha, temos já aqui uma memória. Esta árvore é uma maravilha da ciência. É o equilíbrio que o Sr. Romano tinha conseguido encontrar a forma de criar plantas que possuem a luz do sol. A vida orgânica precisa de árvores para purificar o ar da cidade. Os robôs não precisam. Mas eles cuidam delas mesmas. É o que os irmãos iriam querer. Talvez. Ora bem, o que é que tens para aqui, Elliot? Tens alguma coisa para mim antes de me pôr a andar? Mas antes disso eu me conhecia, não é? Oi, com licença. Desculpe, peço essa desculpa. Sou um bocado desordeiro. Precisas de um somzinho? Não. Sim, posso ajudar. Ah, sinto a gente por aqui conheço esse símbolo. É dos esternos. Vão-nos andar superiores desta zona. Talvez possas dar com mãos sobre isso. Obrigado. Esse cara não tinha alguma coisa para ti. Deve ser isso. Não é? E aqui, o que é que temos? É só porta, não há reação nenhuma. Ok. Olha, temos aqui então aquele atalho. O que é que eu tenho que falar com Elliot? Coisas de circulação. Eu tinha lido qualquer coisa sobre isso? Poncho. Música... Sensores detectam dados de memória nas proximidades? Um gui da barreira? Ui Isto é suposto estar Não Ui Nas proximidades Se me dá nas proximidades fica assim Ok gatinho Vamos lá ver isso Vamos saltar por aqui Vamos entregar as músicas ao O guitarrista Que é melhor Já fechamos com ele Olá Teddy Aqui já não temos mais nada Certo? Encontramos aquele Ou digo aquilo que eu traduzi Não vai ajudar muito bem não Check up Funcionar no mês É isso Tens aqui tantas músicas Eu acho que já vamos ganhar o troféu contigo Petite pôs Vamos lá Se inscrevao Tchau 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 Muito bem, mais outra, mais outra, mais outra. Por um algoritmo famoso, wow, isso é um bocado sinistro. Oh, essa foi curtinha. Ok. Ok. Ei, crachá. Wow. Miau Godia. Ok. Ganhamos um prato agora. Com certeza. Ok. 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 É o contrário, já concluímos tudo contínuo, não precisamos ficar aqui, sinceramente Já tocaste muito melhor, vou-me embora, se houvesse, tinha deixado a melhor para ti, só me falta uma lata de coisa, não é, portanto é saber para onde é que temos que ir fazer agora, não é, o que é que temos de itens? Falta-me uma lata, ok, que raio de lata, bom, vamos então saber o que é que vamos fazer agora, ora então, obviamente que me falta um documento naquela casa, mas eu não estou a perceber como, portanto vamos ter que voltar lá, porque eu sou teimoso, não estou a procurar bem, obviamente, já deu para perceber isso, vou continuar a subir, até ao menos já sei de cor, fica? Então, o que é que há aqui? Ah, vou ter que desligar isto outra vez, boa, larga, mas fio, isto não tem nada, as caixas caíram? Oh, come on, por favor isto que não é o que eu estou a pensar, pois não, quer dizer assim o que é? Ah, isso é! Oh não, pronto, pode... gevacete não. Obrava é mesmo, é que eu estou a procurar. No momento, l último, pois... Não, nãoRP-se, nãopowers. Só- Não, 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 não. Muito bem, vem como encontramos as coisas? Vão em cima, vamos embora. E agora? Estou a adorar esse tempo. Mel. Aqui. E... Não, isso é o teu, desculpa. Tens de toda a razão, isso é o teu. Tá aqui. E aí Oh, não bought him, então. Hum, é que eu tenho que afiar as oinhas, que é muito bom. Não. Ah, o que eu tenho que fazer por os androides? E o que é que os androides fazem por mim? Nada, fecha-me a janela. Ah, vamos embora então. Uh, telhados. Eu não maquia. Tenho que passar por estas coisas, não é? Espera aí, a Patria, eles podem... Não tem que ir. Não tem que ir para ali. Ah, eu tenho que passar por isto dos gajos, não é? Ahá, não me apanham. Ah, quem é que... Ah, eu tenho que ir para ali. Ah, eu tenho que ir para ali, só que eu nem sempre vou saber. Ah, e temos aqui uma memória. A cidade está cheia de neon, não foi sempre assim, velho. E limites de energia muito rigorosos, especialmente na fronteira. Mas as pessoas não conseguiam lidar com a escuridão, custa nada. Um dia alguém acendeu o uso de arco-íris, o uso de neon, por toda a casa. Se a pessoa foi o ódio, o que mais foi a vista? Mas os meus filhos ficam assim, não levou muito tempo, até todos começarem a usá-los nas suas casas. Não havia nada que os opressores pudessem fazer. Primeira forma das pessoas verem cores, outra vez, tocam no exterior. Acho que ajudou. A CIDADE NO BRASIL Este edifício certo foi. Ainda vamos dar uma volta. Vamos ter que ir por aqui, já estou a ver. Ainda vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, que iriquete maroto. O que é que se passa ali com aquele céu? Vamos lá. 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 I se não. Eu juro. Estou a ficar um bocadinho. Pode ser o calor. Pode ser outras coisas. Quero tentar fazer isto, trouxe-se constante mas a ser interrompido, pá, isto também, desculpem, tem nada a dar uma coisa com a outra. Quero ensinar aqui as bolsas, ouvir estas, ouvir estas merda, não sei o que que é. Como assim aparecem mais? Não, é que eles vão no céu, eu não sei onde aqueles aparecem. As peipas, pegando as bolsas. É, pegando-se. Tantos, isto é mesmo uma praga. Ah? Oh, come on. Tantos, isto é mesmo. Bem perché? Tantos e tigila falaring com valeur e ver品ία outras. E conseguimos Demonstro Mãe! Mãe! Masa já não está aqui E aí, o que é que eu? Escolhe o seu, 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 seu Eu não vou deixar lá Alguém se afastar Escolhe o seu, 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 seu Dois, seu, seu, seu Dois, seu, seu Dois, seu, seu, seu Ah, mas agora não sei qual é a segunda memória que me falta Eu sei que falta aqui qualquer coisa Alguém que está à barreira O sensor detecta uma das memórias Nas proximidades, mas tipo Que proximidades? É verificado, é desconcluído Isto foi as chaves Mas como é que se pode detectar? Detectar É isto? Alguém que está A barreira, não sei Ai 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 Não sei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 9987? Não, não é este? Você não sabe qual é o código. Vou ter que ser eu a saber, é? Por que é que não me deixa subir para aqui? Ah, passou a arrapaturar isto. E agora? Agora é que não é cheio. Aqui não há nada. Um código. Não terás o código em ti? Estou aqui porque não sei onde é que está o raio do código. Queres ver? Espera aí. Sabes qual é o código? Vou ter que ser eu a saber. Queres ver? Pois não sei. 20, 40, 7, 0? Não pode ser. Ahn? Não, aquilo não é nada. Código, espera aí. 2... Ok, vocês estão a ver os ponteiros pequenos. 2... 5... 1... 1... 2... 5... 1... 1... 1... 2... Isso foi legal, isso foi realmente legal Olha, o que é isso? É algo nas caixas, não é? E tem... Yes Pensabas tu como é só um tal? Ok, tem que lidar isto mais Eu só precisava saber qual é a segunda memória e que eu estou mesmo a bater mal com isso Ah, da porta Já Obrigado Vamos, já foi Ok Eu acho que ainda falta saber quando é que eu posso arranjar a outra É que falta-me só uma vida energética, tenho que saber na que anda Mas tenho que andar aqui a procura no instante Aqui alguns vamos encontrar não sei o quê Trazer as coisas da avózinha Estes daqui assim Estes daqui assim Estes aqui Estes aqui Toda menos Vamos embora, vamos embora. Vamos ao mercado. Tem aqui a lata. Quem é este? Tenho aqui tudo. Não, 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 não. Parece que vai ligar certo. O botonou. Afinal é isto. Tudo direitinho. Agora vai lá chegar. Acho que agora já completamos tudo daqui certo? Nem sei quem é que é. Não sei se podemos dar um microfone este. Tem Tertelos. De todos os vistos. Mel. Este aqui. Conhece a quem é este? Mas este eu já o fiz. Enfim. O que é que é para fazer? Sabes dar alguma coisa? No bar? E... Teddy. Como está o Momo. Está aqui. Uhum. A sério? Oh chefe. Oh Jacob. Isto. Nós entramos no escritório dele. Aperto hoje a Dabo. Ok. Era isso que eu só precisava de saber. Com licença. Palabra. Pera aí. Tinha várias placas. Tinha várias placas. Várias. 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 Placas. Eu sei que é uma porta. Não, não quero nada aqui. Aqui! Com licença. Eu entrei aqui em casa dele sem permissão, mas olha, teve de ser. Falar com o Nestor. Eu já falei contigo. Tem que ser lá em cima. Aqui está ele. Sim, podes-me ajudar nisto? Eu tenho aqui um poncho. Está tudo feito à medida. Aí tem... Aqui está ele. Diferent. E o sol. Tenta. Tenta. O que é isso? 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 O que é isso?